Shepherd's Pie é uma torta tradicional inglesa, bem caseira, com ingredientes domésticos. E por isso, claro, é muito fácil de fazer. Garanto que você vai adorar conhecer. Bora pra cozinha? Para este preparo, nós vamos precisar de carne moída, batata, cenoura, caldo de legumes, leite, azeite, cebola, pasta de alho, extrato de tomate, tomilho, alecrim, ervilha congelada, farinha de trigo, queijo prato, manteiga, gema, sal e pimenta do reino. As quantidades você encontra lá na descrição do vídeo. Como o próprio nome indica, Shepherd's Pie, torta do pastor. Tradicionalmente, este preparo é feito com carne moída de cordeiro. Aqui na minha cidade, nós não temos o hábito de usar este tipo de carne. Por isso, é até difícil achar. Então, eu vou preparar com uma bela carne moída bovina. As batatas, já descascadas, vão ser cozidas para fazer um purê. Então, não preciso de pedaços regulares. Posso cortar em pedaços irregulares, mas grandes. Uma batata dessa em oito pedaços, por exemplo. Já transferi a batata para a panela com água fria. Já liguei o fogo, está começando a ferver. Vou colocar sal e deixar cozinhar até ficar bem macia. A forma tradicional de cortar a cenoura para este preparo é em cubinhos. Mas eu vou cortar um pouquinho diferente. Acho que fica mais bonito até. Já descasquei a cenoura, cortei no sentido do comprimento. Cortei as pontas. Vou cortar mais uma vez no sentido do comprimento. E vou cortar em pedacinhos triangulares. Eles ficam bem bonitinhos assim, não ficam? O alecrim e o tomilho, eu vou desfolhar e repicar. Desfolhar é bem fácil. É só puxar as folhinhas no sentido contrário do caule, que elas saem com facilidade. Fiz a mesma coisa com o tomilho. E para repicar, faca sobre a tábua, dedo sobre a faca. Movimento de balanço, eu vou repicar muito bem. Enquanto as batatas cozinham, já posso fazer o molho de carne. Para isso, já coloquei a cebola bem repicada, como eu já ensinei a vocês por aqui, na panela, com azeite. E vou colocar uma pitada de sal, para ajudar a refogar, para agilizar o refogado. A cebola já murchou, já ficou transparente, já vou entrar com o alho e com a cenoura. E refogar um pouco esses dois ingredientes. Depois de alguns minutos refogando, já vou entrar com a carne. E aqui eu tenho que temperar, para a carne ter sabor. Então sal e pimenta do reino. E vou mexer até a carne perder a cor de carne crua. E mexer é importante também, para ela ficar mais solta. E como manda a tradição inglesa, quando o preparo é feito com carne bovina, ele deve ser chamado cottage pie. E não shepherd's pie, como é o mais tradicional. Refoguei a carne até ela mudar de cor. Mas não refogue demais, para a carne não ressecar. Para ficar suculenta. E ela já está bem solta também. Já posso entrar com alecrim e otomilho, muito bem repicados. Com extrato de tomate. E polvilhe a farinha de trigo sobre tudo. Colocou a farinha, tem que mexer imediatamente. Para ela não empelotar. Misturei a farinha, já entro com o caldo de legumes. E é só deixar o tempo de cozinhar a carne e a cenoura. Vai espessar também e virar um molho muito bonito. Como também manda a tradição inglesa, este preparo deve ser feito com caldo de carne. Mas nós vamos quebrar a tradição. Vamos usar um caldo de legumes. Que você que acompanha o canal Nando na Cozinha, já tem até pronto aí no seu congelador. Eu acho que assim fica mais leve e mais saboroso. O molho já está cozido. E olha como está suculento e bonito. Já vou desligar e colocar as ervilhas. É só misturar e daqui a pouquinho ele já entra no preparo. A batata já está bem cozida. Dá para ver enfiando e tirando uma faquinha. Com bastante facilidade. Já vou escorrer para fazer o purê. Já transferi as batatas bem quentes para a tigela. E eu vou amassar. Procure deixar as batatas bem amassadas e homogêneas. E aqui mesmo eu vou preparar o purê. Entrando com a manteiga. O leite. Mexendo bem. Manteiga e leite incorporados. Já posso entrar com o queijo. Que eu moí muito bem no processador. E com a gema. E aqui eu tenho que mexer rapidamente. Para não cozinhar a gema. E depois de tudo bem incorporado. É só temperar com sal. E é assim que tem que ficar. Cremoso, mas com a textura mais compacta. Transferi o molho de carne para essa travessa refratária. E vou cobrir com uma porção generosa de purê. Para isso vou colocar as colheradas. Vá colocando uma perto da outra. E eu vou amassando com delicadeza. Até conseguir uma camada uniforme. Sempre do meio para as laterais. Distribuí muito bem o purê. Deixei ele bem uniforme. Mas para ser shepherd's pie. Ou cottage pie como queiram. Tem que ter ranhuras. E eu vou fazer isso com um garfo. Vai passando o garfo. E fazendo as ranhuras sobre o purê. E é só levar ao forno. Que já está pré-aquecido a 200 graus. Por aproximadamente 30 minutos. Está gostando deste vídeo? Então se inscreva no canal Nando na Cozinha. Curta. Conte para os seus amigos. E clique no sininho. Para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Depois de meia hora no forno. Olha que beleza. Dá umas queimadinhas por cima. Dá uma crosta no purê. E a carne também muda a textura. Fica uma delícia. Vou esperar uns 10 minutinhos para servir. Este preparo ótimo para o dia a dia. Pode ser servido puro. Ou acompanhado com uma salada simples. Mas também vai muito bem com brasileiríssimo arroz branco. Bem fresquinho. E me conte lá nos comentários do vídeo. O que achou do preparo. Até a próxima.